Vai galera, vai galera Antes de virar galera Tô com o som aqui galera, pra você ver galera Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Vaiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel Baia, cucurvina, carapé, bacharel Betara, tainha, zolcho Vocês que acompanham aí o canal Guerreiro da Pesco A navegação aí virada Naufragada Nós estamos indo aí Fazer dar um socorro Ninguém sabe quem é Galera, nós estamos indo aí Dar um socorro Dar os parceiros ali virados E é isso aí, galera Uma é perigoso Aí, rapaziada Navegação ali naufragada Galera, um jangadão Nós virou Ninguém sabe de onde é Nós ia passando O parceiro deu com a mão Terminei mais de arraiar o material Nós vamos ao resgate, né Vamos ver o que nós vamos fazer aqui, galera O cascaria hoje deu meia fraca Mas, Deus é bom, né Olha, galerinha A jangadão naufragada aí, ó Olha, esse parceiro aí, galera Olha, uma jangadinha naufragada Olha aí, galera Jangadinha aí, ó Ih, dá pra ver não Nada virou aí, ó Vamos desvirar agora Vamos desvirar agora Vamos desvirar agora Ah, não E aí E aí E aí galera, eu vou acabar de tirar o mastro A gente vai tirar o mastro A gente vai tirar o tal, o rapaz o tal A gente vai tirar o mastro 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 E aí Aí galera, meus amigos Nós estamos aí levando a navegação A navegação lá para a rua Estamos aí que o mastro dela O mastro dela O pano dela rasgou todo bem galera Olha O parceiro aí O parceiro aí Vai ter ligado aí cair na água Para ajudar os meus companheiros E aí é isso aí galera Aqui no mar Acontece essas coisas Nós temos que ajudar uns dos outros Se não fosse nós aí Os parceiros aí Iam passar a noite descendo aí galera Só Deus sabe aí Quando a navegação ia pegar eles Mas é assim mesmo Graças a Deus que Deus abençoou E a gente Vindo eles né Apesar de nós vim com material para riar Mas E Tem que fazer o primeiro de São Paulo né galera E é isso aí rapaziada Guerreiro da pesca em ação Guerreiro da pesca em ação aí É o resgate aí da jangada né Ia passando aqui galera Nós ia riar o material né Usando o agosto de eufato Mas Deus sabe de tudo rapaziada Deus sabe de tudo aí Dói minha paparramento Vimos aí os companheiros virados galera Naufragados E a gente Vamos lá o socorro deles Já estamos lavando para o seco Graças a Deus galera Graças a Deus Os pais de família aí não vão Passar a noite aí a deriva né E é isso aí galera Guerreiro da pesca em ação Um bom resgate Quem gostar deixe seu like Compartilha galera Já para o pessoal ver aí Como é a vida do mar né É a vida do mais difícil rapaziada Aê irmão Milton Lima Traga barreira irmão Milton Lima Aê meu amigo Fábio Batista de Rondônia O Marcelo do Mercantil né Deixar aquele salve Também deixar um salve aí Para o Gerardo né O filhinho Vest Baby Toda sua equipe Guerreiro do Mar Suelano Cunha Irmãos Pescadores Irmãos Pescadores Léo Corta E é isso aí galera Rapaziada aí que assiste aí Acompanha o canal Guerreiro da pesca né Aê meu irmão Queria mandar um salve especial aqui ali com aço do Carpentil Tamo junto misturado Galera ó E aí galera ó Já virou de novo ó Vai cortar uma cordinha aqui hein Vai desvirar de novo Aí galera Nós vim aqui na boa Revocando a jangada A jangada virou de novo A jangada Ainda tem um pouco D'água dentro Se virou Ela conseguiu desvirar Estão desgotando para nós levar Galera Aí